Constante é sobre encarar todas as responsabilidades e possibilidades da vida adulta sem perder a identidade e sem perder a fé. Eu divido essa fé em três hélices. A fé em Deus, no que ele é e no que ele é. A fé na família, sendo de sangue ou não, e a fé no relacionamento a dois. São áreas que envolvem pessoas e pessoas estão sempre frustrando a gente. Eu comecei a escrever sobre as coisas que estavam na minha cabeça, sonhos, medos, esperança. É um trabalho que carrega um peso emocional e espiritual imenso. É como se fosse um grito que expõe todas as inseguranças e de tentar achar paz para cada uma delas. Continuar constante não tem muito a ver com recusar coisas novas ou se manter na zona de conforto. Vai muito além disso. É essencialmente sobre ter foco no que é terra. Se o dia não raiar...